Pomba Gira Maria Quitéria do Cabaré Bom, as nomenclaturas nós observamos, né, todos nós observamos e não tem como negar que tem muita influência europeia, principalmente portuguesa, né, tanto que o termo Maria não é mesmo de nenhuma origem africana, vem já lá atrás, lá ainda na África, né, batizando alguns inquisi para poder, digamos, santificá-los. Porque sabemos que muitos sobas congoleses se transformaram, inclusive, e estudaram, viraram papas, né, a influência foi muito forte. A Pomba Gira Quitéria, pelo que eu observei, a etimologia nos remete a dois ancestrais. Um é a guerreira brasileira, que se você procurar, o Pai Google vai informar. E a outra ainda é uma incógnita. Parece que existia, né, eu não posso afirmar como uma verdade absoluta, nós, na verdade, não somos donos da verdade, mas podemos, pelo menos, dar um caminho. E o caminho é esse. Inquisi Madia Quitere. Existia um inquisi com o termo chamado Quitere, que talvez você encontre alguma coisa no livro de Oscar Ribas. E ali você começa a perceber que era muito mais antigo e muito mais profundo. O termo cabaré, associado à Maria Quitéria, é apenas o termo que foi acoplado, né, porque sempre foi apenas Maria Quitéria. E quanto ao Exu Morcego, talvez seria melhor eu fazer um vídeo exclusivamente sobre ele, porque é um Exu muito bom e é um que pode trazer uma doença bacteriológica. Bom dia.